Os burros mirandeses ou lanudos, como também são conhecidos, são já uma atração em passeios turísticos no Algarve. A burro-vila, herdado nos arredores de Portimão, quer ajudar a manter a espécie oriunda de Miranda do Douro, associando-se à sua reprodução. Neste momento são já 17 os lanudos que se distinguem dos burros comuns por terem o pelo comprido e serem mais sociáveis. São muito fáceis de tratar, muito megros, são humildes, então é uma coisa boa, pronto. Este burro é mais humilde que aqueles e mais aqueles que trabalhavam melhor que estes. Era só a diferença que tem porque este burro é mais meigo, mais coisa, e o outro era mais risco, mais desenvolvido. Comem palha, comem erva, não houve 10 horas solteis, vou pôr-los numa pastagem e depois à tarde vou buscar-los outra vez. O animal está habituado de lá, onde é que está, lá é mais frio. E, portanto, se estranharam um bocadinho. Quando vieram, se estranharam um bocadinho porque não estavam habituadas a mudar de clima. Mas o nosso clima cai a canto, mas eles adaptaram-se bem. O que nos distingue é o facto de termos 17 burros mirandeses no Algarve. E também o facto de os nossos alojamentos serem aptos para pessoas com mobilidade reduzida, portanto, além de estarmos no meio da natureza, no meio do campo, muito próximo do mar também. O proprietário do Burroville decidiu escolher a espécie dos burros mirandeses para começar o turismo da natureza aqui no Burroville. Em cooperação com a associação, foi lá buscar alguns exemplares, sete inicialmente, e desde aí tem-se vindo a fazer a procriação aqui na Quinta. Nós participamos orgulhosamente na manutenção da espécie dos burros mirandeses, evitando assim a sua extinção, que estava latente. Habitualmente o que mais temos feito é um passeio que demora entre uma hora e uma hora e meia, com burros albardados, em que as pessoas vão montar os burros, e vamos passeando pela herdade, vendo as paisagens e as barragens que temos e tudo isso. No futuro, a Burroville pretende incentivar os passeios e promover acampamentos de dois dias com os turistas. Outro dos projetos passa pela asinoterapia, terapia destinada a crianças com deficiência ou necessidades especiais.